O motorista de 62 anos, ele morreu após o caminhão em que ele estava conduzindo tombar. Isso foi na MG 120 em Cataguases. MG C120. Isso foi na manhã de hoje. Vou falar pra você, o corpo de bombeiros militar disse que o homem foi encontrado inconsciente com traumatismo grave e dificuldade pra respirar. Este motorista foi socorrido e encaminhado para o hospital de Cataguases. A nossa equipe chegou a fazer contato com a unidade que informou que, infelizmente, o homem morreu. Ainda de acordo com os militares, o caminhão estava carregado com 13 quilos de botizões de gás. A empresa também ficou responsável por retirar o veículo e a carga do local. Estava carregado com esses botizões de 13 quilos. Infelizmente, o carro vem, a carreta capotou e o motorista na unidade hospitalar não resistiu e veio a óbito. Complicado, né, Zé? Infelizmente, mais uma vítima aí do trânsito. E esse carro capotado que você conferiu comigo aqui na tela do Alerta.